Música Diretamente da Agrobrasília 2015, eu estou no estande da Stoller e eu converso com Jorge Luiz Tami Jr., que é engenheiro agrônomo e desenvolvimento de mercado da empresa. Ele vai nos falar sobre os produtos que foram apresentados durante o evento, além dos benefícios ao agricultor. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer imenso, uma satisfação imensa estar participando em uma das principais feiras do agronegócio do Cerrado Brasileiro. Nós agradecemos, nós da Stoller, agradecemos a parceria da Charrua, que é o nosso distribuidor aqui na região. E nós viemos trazer algumas soluções, algumas tecnologias que visam agregar para o produtor brasileiro. As principais tecnologias que nós trouxemos para essa feira foi a questão do desenvolvimento de produtos que conseguem contribuir para uma melhor fisiologia da planta. Quais são esses produtos? O Stimulate, que hoje é o único biorregulador do mercado, ele é composto por três hormônios, citocinina, alquicina e giberellina. E esses hormônios visam estabelecer um melhor equilíbrio hormonal para a planta, para que ela consiga produzir mais, trazer um incremento e uma maior rentabilidade para o produtor. Temos um outro produto totalmente inovador, que é um lançamento do ano passado no mercado, que é um produto à base de cobalto e inibe a produção de etileno. O que acontece quando inibe a produção de etileno? Você maximiza o pegamento de flores. Maximizando o pegamento de flores, você aumenta a quantidade de vagens, aumentando a produtividade. E um outro produto também inovador, que nós trouxemos da Stoller dos Estados Unidos, que é o Mover. Esse produto visa pegar tudo aquilo que está na folha, todo aquele fotoassimilado que foi produzido pela planta e está na folha, e transportar para o grão, uma vez que o produtor colhe o grão, aumentando então a produtividade também. No nosso stand, nós fizemos alguns trabalhos demonstrando a ação desses, a ação e todos os benefícios que esse produto pode trazer para o produtor, como a gente pode ver aqui no stand. Jorge, o que você notou durante o evento que os produtores procuravam aqui na Agrobrasília? Os produtores que vieram até o evento, eles deixam bastante claro a busca por novas tecnologias que possam contribuir no dia a dia deles. Então, buscando novos níveis, novos patamares de produtividade, consequentemente, uma maior rentabilidade para a atividade deles, que é a agricultura. Jorge, eu agradeço a tua participação no Portal AgroLink. Muito obrigado. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.